Fala galera, tá aqui com o Bebeto, tetra, campeão gratação com a seleção brasileira, campeoníssimo com o Flamengo, você ali na apresentação já deu algumas indicações nessa torcida pelo Flamengo, todo mundo sabe como é que você acha que ficou esse sorteio com o Flamengo, um jogo difícil com o Atlético, né? É, difícil, lógico, o bom é que a gente vai decidir em casa, né? E a nossa torcida, ela faz a diferença. Defende em casa, o momento não tá tão bom, mas até lá faz tempo, chega diferente, né? Quem sabe se até lá a gente já não vai tá bem aí no campeonato e eu acho que temos um grande time, né, cara? Então quando você tem um grande time e você tem uma torcida como essa, a gente espera tudo e eu acho que foi importante demais o Flamengo decidir em casa e a gente vai decidir em casa, né? É, e o Botafogo que você defendeu chegou a ser finalista na Copa do Brasil de 99, né? De 99, você deu até uma declaração dizendo que acha que foram prejudicados por uma da metragem na canção. Eu acho, não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Prejudicaram o Botafogo em 99? Prejudicaram de 99, foram lá, dois gols da gente lá, dois gols do Rodrigo, o primeiro lance nem subiu, o cara que subiu e não deu falta, dizendo que eu fiz a falta, nem toquei no cara. E são essas coisas que acabam prejudicando. E acho que o Botafogo vem forte pra esse ano, pra Copa do Brasil? Eu acho que sim, eu acho que o Botafogo tá se ajeitando aí e eu acredito muito que o Luiz Castro vai ajeitar esse time e o Botafogo vem forte também. E fugindo um pouco da Copa do Brasil, a Copa para o Brasil, acha que esse ano o Exo tá mais próximo? Eu acho que tá, eu acho que tá, mas eu sou um cara que penso sempre positivo, acredito muito e tenho certeza que vai dar certo aí também, trazer o Exo aí, que sem dúvida nenhuma vai ser importante pra todo mundo. Então, o Tentra cravou, esse ano o Exo vem, um abraço aí pra vocês, galera. Então, o Tentra cravou, esse ano o Exo vem, um abraço aí pra vocês, galera. Tentra cravou.